Mas o tempo vai se cumprir Eu sei que debaixo da chuva e da escuridão Eu sei que ele vai juntar Para me matar A sua carreira Aquele lugar O tempo O tempo O tempo Vai se cumprir Eu sei que debaixo da chuva e da escuridão Eu sei que ele vai juntar Para arrebatar Para que a sua igreja que me estilga O tempo O tempo O tempo O tempo Amém. 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 Amém.